A prancheta deu lugar ao notebook. É ali que o treinador estuda todos os aspectos relevantes para o time, além de monitorar atentamente os adversários. O Anápolis Vôlei tem feito uma campanha de sucesso na Superliga B até aqui. Um dos responsáveis pela boa fase é o mineiro Ricardo Piscinim, treinador há 25 anos. Ele coloca a turma para trabalhar duro. Os resultados chegam. Nós tivemos uma boa campanha, uma equipe que foi montada no mês de dezembro. Começamos a competição sem ritmo de jogo. A equipe veio adquirindo esse ritmo de jogo durante o campeonato. Hoje estamos bem próximo do nosso ideal. O Anápolis Vôlei se classificou para a semifinal da Superliga B. A melhor de três partidas será contra o Blumenau de Santa Catarina. O primeiro jogo será realizado agora neste sábado, dia 30, às 5 horas da tarde, aqui no Ginásio Internacional Newton de Faria. Estamos estudando bastante a equipe de Blumenau. A equipe está se preparando muito bem. Treinamos sexta-feira após o jogo, sábado. Hoje retomamos com foco total e treinando especificamente para esse jogo de sábado. O Anápolis Vôlei tem o jogador mais alto da liga. É o oposto Leandro, de 2 metros e 17 centímetros. Como é que está a expectativa aí? Está tranquilo, está tranquilo. É, cara, sinto feliz, né, por ter essa estatura e tal, ajudar a equipe aí, se Deus quiser. E agora tem um jogo importante na semana, então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A administração municipal abraçou o time e, junto com empresários da cidade, tem dado suporte à equipe. Além dessa estrutura, o município tem entrado com a torcida premiada, né, ele compra 1.750 ingressos, né, e distribui para a nossa comunidade, né, indo rápido e trocando esse ingresso por IPTU, né, ISS. Mas é importante a gente dizer, né, que a iniciativa privada, né, as nossas empresas, a nossa cidade aqui de Anápolis, que tem nos dado um apoio irrestrito, integral, e tem dado esse suporte para que esse projeto seja um projeto vitorioso.